E um caso importado de sarampo foi confirmado no Rio Grande do Sul. A doença não era notificada no estado desde 2020. O paciente é um menino de 3 anos que chegou no dia 27 de dezembro na cidade de Rio Grande, no sul do estado. De acordo com o Centro Estadual de Vigilância e Saúde, a criança não estava vacinada e veio do Paquistão, país do continente asiático. O menino está bem e os familiares não apresentam sintomas. Com essa confirmação, que não acontecia desde 2020, a Secretaria de Saúde reforçou o pedido da necessidade de aplicação da vacina tripsiviral, dose que protege contra o sarampo, rubéola e cachumba. O imunizante é oferecido gratuitamente no SUS à população que tenha entre 1 e 59 anos de idade. O esquema vacinal completo consiste em duas doses até 29 anos e outra para adultos que tenham entre 30 e 59 anos. Nas crianças, a imunização deve ocorrer entre os 12 e 15 meses de vida. A meta de cobertura estabelecida pelo Ministério da Saúde é 95%. O Rio Grande do Sul alcançou com a dose cerca de 92% da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 2022 teve uma elevação de 18% nas confirmações da doença e aumento de 43% das mortes no mundo. Então, muito importante, muita atenção dos pais e responsáveis, né? Quem não fizeram, não foram levar os seus filhos, então, nos postos de saúde para realizar a vacina, né? A tripse viral, então, muita atenção, vão até esses locais, façam a vacina para evitar, então, que essa doença volte aqui para o nosso estado e acabe, então, se propagando para outros lugares também, né? Porque o sarampo pode levar à morte se não tratado e também se a criança não for vacinada da forma correta e não for cumprido todo o calendário nacional dela. Então, muita atenção aí. Quem não fez a vacina, quem não levou os filhos para fazer a vacina, procure os postos de saúde, então, para deixar tudo certo na caderneta de vacinação.